olá boa tarde vou apresentar a vocês a fanta maracujá já existe em outros estados mas para mim aqui é novidade né chegou faz mais ou menos um mês que chegou aqui na distribuição da coca cola fanta maracujá na próxima semana vou estar trazendo para vocês a fanta mistério blue o novo sabor da da fanta é um lançamento vou estar abrindo aqui para vocês mostrando o líquido fanta maracujá 6% de suco de fruta refrigerante misto de maçã e maracujá vamos estar vou estar provando agora tem um gosto do maracujá um gostinho marcante mas não dá para gente gostar maçã não é só do maracujá mesmo o fanta maracujá sabor maracujá só que não volto aqui dizendo suco é refrigerante misto de maçã e maracujá mas só dá para sentir o gosto do maracujá esse foi mais um vídeo e até o próximo e aí e aí e aí